Oi gente, tudo bem com vocês? Vim trazer uma novidade e uma oportunidade exclusiva para você, revendedora da Hiroshima. Vocês estão sabendo do Outlet que está tendo lá no aplicativo Hero App com desconto de 20, 30 e até 40% de desconto, gente. Que você pode estar adquirindo os vestidos com preço excelente e revender o valor que você quiser e aumentar o seu lucro. Então, gente, vou falar para vocês os termos e condições, tá bom? Para poder participar da promoção e no final do vídeo vou colocar os vestidos que estão disponíveis para você adquirir. Então, bora lá! Estou aqui, gente, com a minha colinha, anotei tudo no caderno, tá? Para não esquecer de nada. E olha só, o Outlet é um benefício oferecido exclusivamente para as revendedoras Hiroshima. Uma oportunidade para elas adquirirem produtos por preços super especiais. Termos e condições. O acesso aos produtos se dá exclusivamente pelo aplicativo da Hiroshima, que é o Hero App. Se você não tem, baixa, gente, né? Faz o seu acesso lá. Se você não souber, entre em contato com o seu distribuidor que ele vai te ajudar. Mas aqui no canal eu tenho um vídeo explicando tudo sobre o aplicativo. E vale muito a pena, gente, você ter o aplicativo porque tem muitos, muitos benefícios. E os índices não fazem parte do pedido mínimo do catálogo. Para adquirir esses produtos com descontos super especiais, é necessário fazer o mesmo valor de pedidos de itens dos catálogos Hiroshima ou LAC. Isso quer dizer o que, gente? Se seu pedido for R$99,00 ou R$119,00, né? Como a EPEPA revenda muito. Você precisa passar o pedido mínimo do catálogo vigente, tá? Para poder adquirir os produtos, tá? Eles colocaram até um exemplo. Comprando R$250,00 em produtos, catálogos Hiroshima ou LAC, A revendedora pode pedir até R$250,00 em produtos ou T-LED, tá bom? Então, eu acho assim que é o valor que você passar do seu pedido, por exemplo, R$250,00. Você pode adquirir R$250,00 nos produtos ou T-LED, tá? Então, só pode pedir com esse desconto super especiais, se você passar o pedido mínimo. Porque você fazendo o pedido desses produtos, gente, não vale como pedido mínimo, tá bom? Então, você só vai conseguir aproveitar o Outlet se você passar o pedido mínimo. Qualquer coisa, vocês entram em contato com o seu distribuidor para ele te ajudar, tá bom? Mas é isso aí mesmo, viu, gente? Os preços dos produtos ou T-LED já estão com desconto para revendedoras e ela define o valor de vendas para suas clientes. Caso a revendedora não queira participar da promoção especial e usufruir dos descontos oferecidos no aplicativo, mas queira comprar somente os índices ou T-LED, pagando o valor integral sem desconto, tá? O valor integral sem desconto. Ela pode informar os ítens que deseja adquirir para seu distribuidor e pedir que ele entre em contato com a Hiroshima, tá? Mas o valor das peças, gente, não vai ter desconto, tá? Então, acho que a Hiroshima que vai passar o valor das peças, porque está bem explicadinho aqui e lá tem os termos e condições que você pode estar lendo também. Seu pedido será atendido mediante disponibilidade de estoque, tá bom, gente? O estoque, gente, é limitado e tem até uns vestidos, gente, que eu tenho que está lá no T-LED. E olha só, gente, você pode compartilhar essa página de produtos do T-LED com suas clientes. Importante, suas clientes receberão os produtos sem preço para você decidir por quanto quer revender. Ela não verá por quanto você está comprando. Então, gente, dá para você comprar e revender, tá? E se você quiser compartilhar com a sua cliente e ela perguntar o preço, você já coloca ali, né, um valor a mais para você ter um bom lucro. Esse conjunto mesmo aqui da Aline Barros em Poliflex, gente, está lá por R$55,90. Esse vestido aqui, quando ele veio, estava R$90,00. Então, está valendo muito a pena. Então, gente, se você quiser aproveitar o Outlet da Hiroshima, não perde a oportunidade, porque é estoque limitado, tá bom? E você só consegue acessar os produtos, né, do Outlet pelo aplicativo IroApp que você consegue baixar na Play Store. Então, gente, agora eu vou mostrar para vocês alguns vestidos que eu tenho que estão disponíveis lá no Outlet por um preço excelente. E se você quiser aproveitar, né, já vai tirar as dúvidas. Então, bora lá. Gente, esse conjunto está disponível lá no Outlet. Ele é da coleção Aline Barros em Poliflex com elastano, que é simplesmente perfeito. Tecido encorpado, macio, com ótimo caimento no corpo. Tem uma ótima elasticidade, gente. E ele não tem transparência. É simplesmente perfeito. E ele está por R$ 55,90. Está valendo muito a pena. Dá para você revender aí, ó, por R$ 80,90 e fazer um bom lucro. Ou pegar para você, né. Porque esse modelinho, gente, não está mais disponível no catálogo. Olha só. Ele vem, tá? Um casaquinho. Olha só. Que lindinho. Ele é de alça, brecote de princesa. Tem essa faixinha aqui, ó. Comprimento clássico. Olha o caimento dele, gente. E ele, gente, tem essa estampa. Nossa, que eles façam muito a barriguinha. Perfeito. Dá para você aproveitar. E esse modelo, gente, todo na malha de fore. Olha que perfeição. Nessa cor azul royal. Está lá no otilete por R$ 66,90. Gente, ele é no comprimento clássico. Só que é um clássico menor. Olha só. Ficou acima do meu joelho, tá bom? Eu estou usando tamanho P, tá? Olha, gente. Que perfeito esse vestido. Eu amo esse modelinho, gente. E não devorei, né. Vocês sabem que eu sou apaixonada. Gente, ele tem essa abertura aqui, tá? A manguinha dele, ó, é flezinha. Ele tem forro. Porque eu devorei tem essa transparência. E tem um babadinho, gente. Olha só. Que lindeza. Então, se você quiser aproveitar esse modelinho, gente. Não perde a oportunidade, tá bom? Agora, gente. Para tudo. Para esse vestido longo. Todo no poá. Olha que perfeição. Esse aqui é Jersey Comfort. Tecido, gente. Maravilhoso. Esse vestido dele é muito lindo, gente. Está lá no Outlet por R$64,90. Super recomendo para vocês, gente. Porque ele é muito, muito lindo. Olha esse babadão. Sério, gente. Apaixonada. Ele tem, ó. Essa faixinha aqui. Que já é costurada, tá? Tem elástico. Decote V. Olha só. Tem esse detalhe na manga. Gente, é maravilhoso esse vestido. Só falo uma coisa para vocês. Se tiver a oportunidade de comprar, gente. Pode pegar que vocês, com certeza, vão amar. Porque ele tem um caimento maravilhoso. Um balanço incrível. Eu amo esse vestido. E aí? Quem vai pegar esse vestido lá no Outlet? Se vocês pegarem, tá? Algum modelinho desse que eu mostro para vocês. Depois vocês comentem aqui para mim. Gente, e esse é o último modelinho, né? Dos vestidos que eu tenho. Que está disponível lá no Outlet. Esse aqui, gente. É na malha crepe com elanca, tá? Essa parte preta. E a faixinha. Ele é no comprimento médio. Eu peguei no tamanho M. Para ele ficar, né? Um pouco mais comprido. E não ficar muito justo, né? Por ser um modelinho tupinho. E ele ficou, gente. Bem confortável, tá? Essa malha crepe aqui, gente. Era um pouco fina. Tem transparência, tá? Entre as pernas. Mas, gente. Eu amo esse modelinho. Olha só como ele é lindo. Uma estampa maravilhosa, né? Decote redondo. Ele tem, ó. Esse transpasse aqui nas mangas. Faixinha. E essa parte preta aqui é na elanca. Então, gente. Eu super recomendo para vocês. Os vestidos que eu mostrei para vocês, tá bom? Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida. Deixe aqui nos comentários. Gente. E eu amei essa novidade de Outlete, né? Que a Hiroshima sempre traga essa novidade. Porque dá para a gente pegar, né? Vestido com preços excelentes, né, gente? Preços especiais. Eu queria pegar vários, mas no momento eu não posso mais vir compartilhar com vocês. Que você pode estar adquirindo para você. Ou para você revender. Ou já, né? Oferecer para as suas clientes. Compartilhar, né? Essa página do Outlete. E já colocar um preço. E fazer uma renda extra, né, gente? Porque, com certeza, você vai lucrar muito. Um vestido de R$30 e pouco, você pode vender por R$60, né, gente? Então, gente. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tá bom? Que Deus abençoe grandemente vocês. Um beijo grande. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho